E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUZ, seja bem-vindo. Se está conhecendo o canal agora, não deixa de se inscrever e deixar o like no vídeo. E se tu já conhece o canal, aquele nosso muito obrigado, meu e dos outros CEDUZ. E hoje eu estou aqui para mais um videozinho de regras, que é o vídeo que eu gosto de fazer, que é do Mental Blocks. Mental Blocks é um jogo que saiu no Brasil pela Galápagos, não faz muito, chegou no Brasil. Chegou aí, ninguém falou muito, ninguém conhecia, mas é um jogo que me chamou muito a atenção, eu sou professor de matemática, e ele usa uma questão cooperativa. O que é a ideia do jogo? Nós temos quebra-cabeças, que são montar sólidos, geométricos, através de várias peças que vêm no jogo. Eu já fiz aqui o Unbox, vocês vão ver agora também ali nas regras dos componentes, mas se quiser dar uma olhada nos componentes, vou deixar aqui o cardzinho para vocês olharem o vídeo do Unbox. E ele é legal, porque ele é um jogo cooperativo. Ele tem uma variação, que pode ter um traidor também, que deixa o jogo bem legal, na verdade. Mas qual é a ideia? Cada um vai receber uma carta, que pode ser uma perspectiva perpendicular desse sólido, só que você não sabe qual é o lado, né? O sólido vai ter quatro lados, e aí você não sabe qual é o lado que você ganhou, mas você sabe que é uma perspectiva perpendicular. Cada jogador recebe uma dessas. Se você está jogando com isso, você está jogando com no mínimo quatro jogadores. Se você está jogando com menos jogadores, algumas dessas vão ficar abertas. Se você está jogando com mais jogadores, cinco, seis, até nove, se eu não me engano. São nove jogadores? Agora me escapou, mas são nove jogadores, sim. O que acontece? O quinto, o sexto em diante, eles vão ganhar uma carta que é a visão isométrica. O que é isso? É uma visão meio 3D, sem as cores, né? Você não vai estar vendo colorido, vai ver tudo cinza, para você ter uma ideia. Só que você não pode mostrar para os outros. Você pode comentar o que você está vendo, pode falar sobre a sua carta livremente, mas você nunca pode mostrar elas. Então tem uma questão de comunicação muito bacana. E quando você joga com o traidor, o traidor pode ganhar, se ele estiver em jogo, dependendo do setup que vocês vão ver ali, se o traidor entrou em jogo ou se vocês estão jogando em nove, realmente vai ter um traidor, o traidor tem a última carta dos quebra-cabeças, que é a resolução. Então ele vai tentar sabotar a equipe sem mostrar que ele é o traidor, porque se descobrirem que ele é o traidor, a equipe vence. Então o jogo vem com 60 quebra-cabeças, então ele tem uma rejogabilidade muito alta, até porque depois que você jogar, você não vai mais lembrar deles. E tem de vários níveis, tem estrelinhas que marcam ali, aí tem o modo família, o modo competição, e aí tu vai usando isso aí para montar os quebra-cabeças a cada jogo. E aí tu tem um certo tempo para poder montar isso, a equipe tem que terminar esse desafio em um certo tempo. Se ela achar que terminou, para, verifica. Se estiver certo, venceu. Se estiver errado, está fora, perderam. Vamos para o próximo. Gostei demais, ele lembra um outro jogo que eu gosto muito, que é o La Boca, que eu também tenho vídeo aqui no canal. Só que o La Boca tu vai jogando de dois em dois. Esse aqui não, é todo mundo ao mesmo tempo, e esse aqui é total cooperativo. O La Boca não, ele é um pouco competitivo, porque só um vence no final. Então, gostei muito dessa pegada geométrica, adoro esses jogos aí. É um jogo que chegou no Brasil, me surpreendeu, eu não conhecia, pouca gente falou. Então, estou fazendo esse vídeo para vocês conhecerem as regras do Mental Blocks. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. E aí, pessoal, beleza? Vamos lá, então, aqui para a regra do Mental Blocks. Eu botei a câmera nessa visãozinha aqui, diferente, não de cima, porque é melhor para a gente ver a perspectiva. Antes de começar, eu quero explicar para vocês o seguinte. Tem no Board Game Geek esse arquivo aqui, que é essa folha com seis cartas, que é do próprio autor do jogo, e são algumas erratas, tá? O que acontece? Nessa versão do jogo que saiu no Brasil, então, não é uma versão, ah, essa versão está errada. Não, a versão original do jogo saiu com problemas. Não sei se foi impressão, ou se foi o puzzle, né? Cada um desquebrou a cabeça e tinha problema. Só que olhando, né? São seis cartas, nessa versão que vem para nós, só três tem problema. Que são essa daqui, que é a F30E, se vocês olharem aqui, está um pouco diferente. Essa daqui, ó, esse tem um risquinho aqui, ó, no quadrado, que está na posição errada, está invertido aqui, ó, na folha está invertido. E essa daqui também. A cor aqui está diferente e dá uma perspectiva. Então, essas três cartas realmente estão com problema. E essas outras aqui já estão corrigidas, que eram símbolos e tudo mais, mas está olhando aqui, eu vi que não tem problema nenhum. Elas já estão corrigidas. Não tem problema. Então, para corrigir é muito fácil, porque é uma folha simples, né? Tu vai imprimir, vai recortar. E como a gente, para jogar, tem que botar as cartas dentro desses sleeves, desses protetores, tu bota junto ali do... Quando for preparar o jogo, está tranquilo, tá? Então, vou deixar o link aí para vocês baixarem esse arquivo aqui, quem tiver o jogo já para corrigir ele. Muito bem. Olha só. O jogo, no box eu não tinha visto, mas ele vem com os organizadoreszinhos. Então, aqui, ó, quebra-cabeça 1, 2, 3, assim, até o quebra-cabeça 30. E aqui, depois, tem outras cartas que eu também vou usar para explicar para vocês o jogo. Primeira coisa que a gente tem que aprender é a anatomia das cartas. Então, eu separei aqui. Primeira coisa. De um lado, as cartas têm uma taxa verde e no outro, a taxa é vermelha. O que é isso? É o modo de jogo que vai estar acompanhado com esse símbolo, ó. Esse aqui é o modo família. Então, tem esse simbolozinho da família. E aqui do outro lado tem o modo competição. Além disso, né, então, as cartas são numeradas de A até I, onde I é a solução do quebra-cabeça, tá? E aqui nós temos esse símbolo do martelinho verde. O que é isso? É um construtor que está querendo construir realmente o nosso sólido. Na última carta, esse martelo está vermelho, porque é se tu jogar com a variante do traidor. Se tu tiver o traidor, o traidor pode pegar essa carta e ele vai tentar evitar que as pessoas resolvam esse quebra-cabeça que está. E eu vou explicar mais para frente, né? O que mais nós temos aqui? As quatro primeiras cartas de todo o quebra-cabeça, elas têm esse símbolozinho aqui, ó, desse check. Ó, as quatro primeiras. E as outras têm esse círculo pontilhado. O que é isso? Essas aqui são as cartas obrigatórias e essas aqui são as cartas opcionais. Essas cartas opcionais vão entrar em jogos com cinco ou mais jogadores que eu já vou explicar. Além disso, tem as estrelas. As estrelas é o nível de dificuldade. O nível de competição sempre é mais difícil, né? Então, nível família, nível competição. E esses aqui são os ícones. Algumas cartas ainda podem ter esse íconezinho aqui, ó, que é esse quadrado. O que esse quadrado diz? É que tu não sabe qual é o lado para cima. A carta pode ser assim, pode ser assim. Bom, nesse caso não poderia ser assim, né? Porque senão já está caindo. E nem assim. Mas tu não sabe se é assim ou assim. Então aumenta um pouquinho mais a dificuldade do jogo. Esse aqui. E o último símbolo que tem é na última carta, que é esse símbolo aqui do quadrado, que é o seguinte. É para lembrar a perspectiva do triângulo, né? É um triângulo no quadrado. Por exemplo, se eu estiver olhando assim, ó. Vamos pegar essa carta, ó. Essa carta aqui está mostrando uma perspectiva, né? Eu poderia olhar essa perspectiva. Essa perspectiva poderia ser alguma coisa assim, ó. Porque quando eu olho perpendicularmente, né? O triângulo está daquela maneira. Ao mesmo tempo, essa carta aqui, ela pode ser alguma coisa assim, ó. Eu estou olhando perpendicularmente e eu estou vendo exatamente essa figura, né? Ou ainda, pode ser alguma coisa assim, né? Bem parecido com o que está nessa carta. Então tu vai ter que usar essas perspectivas aqui para identificar. Então aquele símbolozinho ali é só para lembrar que tu pode ter a perspectiva aqui das peças triangulares no jogo. Então basicamente essa aí é a anatomia das cartas. Tu vai escolher qual é o desafio que tu vai jogar. Além dessas cartas, nós temos essas outras aqui, que são as cartas de restrição, tá? Então o que acontece aqui, ó? Nós temos aqui, ó, restrição escrita atrás. Então tu tem um conjunto de cartas de restrição. E também, deixa eu virar aqui para mostrar a vocês. Então essa aqui é a falha pequena. Restrições. Está aqui. O que é a restrição? A restrição aumenta a dificuldade no jogo. Então tu vai entregar para cada jogador uma dessas restrições se tu quiser jogar nesse nível, né? De jogo. E a restrição, olha o que ela faz, ó. Você só pode tocar em blocos brancos. Você só pode tocar em blocos amarelos, azuis, pretos, né? Você só pode tocar em blocos retangulares. Você só pode tocar em blocos quadrados. E assim por diante. Tem várias restrições aqui, blocos pequenos, ou você não pode falar, por exemplo. Tu nunca vai poder mostrar tuas cartas, tá? Já vou avisando isso. Isso é uma coisa bem importante. Tu não vai poder nunca mostrar as cartas. Tu pode falar sobre elas, mas tu não pode mostrar elas. E além disso, nós temos aqui as cartas de falha pequena ou falha grave. Qual é a diferença da pequena para a grave? É o nível de dificuldade do jogo. Se tu for jogar com elas, essas aqui são opcionais, depois eu vou explicar os níveis de jogo. A falha pequena, tu vai virar, ela vai ficar virada na mesa, ó. Troque amarelo por preto. Então ela vai dificultar ainda. Isso aqui é uma falha para todo mundo. Então ela vai ficar na mesa e todo mundo tem que seguir isso aqui. Então ela vai ter várias coisas diferentes aqui, né? Não pode tocar diretamente o bloco que quer mover, né? Então tu não pode fazer alguma coisa. Então tem algumas falhas pequenas e tem as falhas graves que aí são mais difíceis ainda que elas fazem, ó. Jogadores não podem se deslocar ao redor da mesa e devem jogar nas posições em que estão. Porque esse jogo, eu vou falar, vocês podem se movimentar durante a volta da mesa para ir ver. Então, isso aqui são níveis de dificuldade. Para aumentar a dificuldade, o desafio do jogo, nós temos essas cartas aí que eu vou explicar para frente. Então, feito isso, expliquei as cartas, né? Vamos adiante na explicação das regras. Bom, eu falei das perspectivas, né? Então as primeiras quatro cartas tem essas perspectivas que são perpendiculares e aí eu dei aquele exemplo ali. E nós temos as isométricas também, que são as opcionais, aquelas que são em cinza. Tu tá vendo mais ou menos a forma que é, mas em cinza. E a última é a resolução, tá? Isso também é importante falar. Muito bem, como é que a gente joga? Tu vai escolher um dos quebra-cabeças. O jogo tem, tu pode escolher aleatoriamente, né? Se tu já jogou, tu vai lá, escolhe um aleatoriamente, tanto e escolhe qual nível tu quer, se é o família ou competição, joga. Ou tu pode fazer um modo campanha. Tu pega, o manual sugera tu pegar o família do 1 ao 30, depois que tu fez isso, tu volta e faz o competição de 1 ao 30. Então eu vou agora mostrar aqui como é que se dá a preparação do jogo. Então a preparação do jogo se dá da seguinte maneira. Tu vai escolher, vamos dizer que a gente quer jogar o família 1. O que eu vou fazer? Se eu quero jogar o família, eu vou preparar o meu baralho dessa maneira aqui. Por quê? Pra eu não olhar pras cartas do quebra-cabeça. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro separar as quatro cartas obrigatórias. Vou deixar de lado também a resolução. Então repara, pessoal. O que eu tô falando? Eu tô jogando com família. Então eu vou preparar o baralho com esse lado vermelho para cima. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse baralho obrigatório aqui. Vou pegar os protetores e vou colocar aqui dentro. E o que acontece? Eu vou botar assim, com o vermelho pra cá, porque eu sei que pra esse lado o que tá aparecendo é o verde, que é o que eu vou jogar. E aí eu vou fazer isso com essas quatro cartas aqui. Aqui. Dois. Essa aqui. E essa daqui. Se tu tá jogando em dois, três ou quatro jogadores, pronto. É só essas cartas aqui que tu precisa botar e deixa essa aqui separadinha de lado porque é a solução. Se tu tá jogando em mais jogadores, cinco, seis, sete, oito, nove jogadores, o que tu vai fazer? Tu vai fazer a mesma coisa com todas as outras cartas, né? Nós temos aqui mais quatro cartas. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vai botar aqui dentro. Vai botar aqui. Opa. Aqui assim. Vai botar aqui assim também. E vai botar aqui assim. Se tu não já tá jogando com o traidor, que é recomendado nas primeiras partidas não jogar com o traidor, então tu tem que cuidar. Esse aqui é o baralho opcional. E esse aqui é o meu baralho obrigatório. Deixa eu tirar essas peças aqui. Opcional e obrigatório. Se tu não estiver jogando com o traidor, beleza, tu não precisa fazer isso. Mas se tu for jogar com o traidor, aí tu vai colocar essa carta aqui também, que tem a solução, e vai colocar nesse baralho aqui junto. Aí tu vai fazer o seguinte. Se tu estiver jogando com, vamos dizer, seis jogadores, tu vai embaralhar essas cartas aqui. E como tem quatro aqui, tu vai colocar mais duas cartas. Se tu estiver jogando com cinco, tu vai colocar mais uma. Se tu estiver jogando com sete, tu vai colocar mais três, oito ou nove jogadores. Bom, daí nove, tu vai botar todas. Então, a quantidade de cartas que tu coloca aqui em cima é de acordo com a quantidade de jogadores. Tem que ter uma carta para cada jogador. E aí pronto, tu vai fazer o quê? Tu vai distribuir uma carta para cada jogador. Então, vamos dizer que eu estou com cinco, então, uma, duas, três, quatro, cinco. Cada jogador recebe uma carta e as outras vão para a caixa. Lembrando que tem que ver se está com traidor ou não, depois tu vai precisar olhar aqui para ver a solução. Tu recebeu a carta, tu não vai olhar ainda ela, tu não pode olhar ela ainda, então, vocês vão deixar virados. E aí, o que acontece? Tá, mas se eu estiver jogando em menos de... Se eu estiver jogando em menos de cinco jogadores. Deixa eu achar aqui onde está. Essa aqui é a carta opcional. Se eu estiver jogando em menos de cinco jogadores, menos que quatro, desculpa, vamos dizer quem está jogando em dois, o que tu vai fazer? Tu vai distribuir uma carta para cada jogador e essas duas tu vai deixar aqui. E elas vão ser viradas, então, elas vão ser informações comuns. Se você estiver jogando em três, cada um recebe uma carta e essa aqui fica aqui e também vai ser virada, vai ser uma informação comum a todos os jogadores, tá? Então, essa aí é a preparação inicial. E aí, tu vai ter que definir o nível de dificuldade do jogo que tu quer, tá? Se for a primeira vez, recomenda não jogar com o traidor, que eu vou explicar mais para o fim. Então, o que acontece? Se for a primeira vez que tu está jogando, não dá carta de restrições, tá? Ou, se tu quiser, tu pode dar carta de restrição para os jogadores, mas aí tu pode virar as cartas de... não obrigatórias, tá? Que não estão em jogo. Então, por exemplo, tu poderia virar as cartas não obrigatórias se estiver jogando em menos de oito jogadores. Mas, o primeiro jogador, realmente, o melhor jogo, talvez não dê cartas de restrições. Se tu já jogou, aí sim, tu pega e distribui uma carta de restrição para cada jogador, ele vai deixar na sua frente, não vai olhar ainda, mas, lembrando, não vai poder mostrar as cartas no jogo. No Expert, que é o outro nível, tu vai dar as cartas de restrições e também vai virar uma carta de falha grave que é comum a todo mundo, tá? Tu deixa ali na frente, não inval... todos os jogadores vão ter que seguir, né? Isso daqui quando for virada. Na verdade, essa aqui tu já pode virar agora, tu não precisa esperar. E o modo gênio, tu vai usar o quê? Tu vai usar uma falha grave, tu vai pegar, vai dar uma restrição para cada um e também uma falha grave que todo mundo vai ter que seguir. Então, tem vários níveis aí, né? Tem o pré-iniciante que jogou, o Expert e o gênio. Muito bem, todo mundo recebeu as suas cartinhas aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai ver o tempo. Tu vai ter que precisar de um cronômetro, pode ser um celular, um cronômetro, alguma coisa. Como é que tu vai definir o tempo? No manual tem essa tabelinha que diz o número de jogadores e aqui embaixo o tempo. Então, começa em 10 até 5 jogadores, aí 6 é 9, 7 é 8, 8 é 7 minutos e 9 também é 7 minutos, que é o tempo de jogo. Bom, nesse momento, então, os jogadores, depois que você definir isso, os jogadores vão poder olhar as cartas de restrição se tu estiver jogando. Tu vai olhar, lembra, tu não pode mostrar para os outros, isso é bem importante. Se tu estiver jogando com menos de 4 jogadores, as cartas ficam aqui. Então, agora, tu vai fazer o quê? Tu vai virar as cartas, tu vai virar, vamos dizer que a gente está jogando em 3, tu vai virar essa e cada jogador vai olhar a sua, eu vou olhar a minha aqui, não vou mostrar para os outros jogadores, cada um vai fazer isso, vai olhar a sua carta. E para checar que todo mundo está jogando o mesmo quebra-cabeça, nós vamos fazer o quê? Tu vai dizer o número do quebra-cabeça, F01. Uma coisa que tu não pode dizer é a letra, de jeito nenhum. Tu vai poder falar para os teus jogadores tudo que tem na tua carta, tu pode se comunicar. A única coisa que tu não pode falar é o C, esse aqui. Então, todo mundo vai dizer, F01. Aí, todo mundo vai dizer, F01. F01, sem dizer a letra, só para confirmar que todo mundo está jogando o quebra-cabeça correto. Todo mundo fez isso, se inicia o cronômetro e o jogo está valendo. Pessoal, é um jogo em tempo real, então não tem turnos, vocês vão se comunicando para tentar montar o sólido através das peças. Então, por exemplo, alguém pode querer achar que é assim, no início, e os jogadores podem ir desmontando e tu pode ir falando sobre a tua carta, como eu disse, abertamente. Você pode dizer, não, eu estou vendo o branco à esquerda, o azul à direita, então talvez seja alguma coisa mais assim, olhando desse lado, ah, mas tem preto embaixo. Então, os jogadores vão se comunicar de forma aberta, é importante que falem claro. Os jogadores podem andar ao redor da mesa, lembrando, tu tem sempre que seguir as tuas restrições e as cartas de falha grave ou falha pequena que estiverem em jogo. De resto, tu pode falar isso, qualquer coisa, menos a letra da tua carta. Lembra disso, tu não pode falar a letra da carta nem mostrar isso. Falar bem abertamente é bem importante. O traidor, se estiver jogando, obviamente, ele vai poder blefar e enganar, né, e falar que, mentir sobre alguma coisa porque ele sabe a solução e ele pode estar querendo blefar ali para trocar um pouco da informação do jogo porque ele não quer que o pessoal consiga resolver o quebra-cabeça a tempo. Bom, o jogo vai assim até que alguém achar que, olha, eu acho que está completo o quebra-cabeça. O que vai acontecer nesse momento? Os jogadores vão fazer o seguinte, eles vão fazer uma votação e aí as pessoas vão fazer o seguinte, elas vão votar levantando a mão perguntando assim, quem acha que o quebra-cabeça está completo? Se a maioria concordar, bom, aí eles vão verificar se realmente vão pegar a carta a solução e vão olhar se eles conseguiram resolver o quebra-cabeça. Se der empate ou não, continua resolvendo. Detalhe, o cronômetro não para, o cronômetro sempre continua mesmo durante a votação. Bom, vamos dizer que a votação venceu, o pessoal acha, a maioria acha que terminou, vai acontecer duas coisas, se o quebra-cabeça estiver correto, venceram, se o quebra-cabeça estiver incorreto, perderam. Esse é o jogo normal, a variação normal do jogo. Se estiver jogando com traidor, traidor pode acontecer outras coisas. Qual é o objetivo do traidor? É não fazer o pessoal terminar ou que o pessoal ache que outra pessoa é o traidor. Por quê? O jogo vai da mesma maneira, tá? O traidor não pode mostrar a carta dele, ele deve seguir todas as restrições e também a carta dele, mas ele não pode ser pego e o blefe está liberado, né, pessoal? O traidor pode blefar, tentar mentir para enganar o pessoal, só que não pode dar muito na telha que é ele, porque senão ele pode ser eliminado. Por quê? No jogo de traidor pode ter uma outra votação. Lembrando, o cronômetro nunca para nessas votações. Alguém pode dizer o seguinte, ah, eu acho que eu sei quem é o traidor. E aí, né, o traidor também pode querer achar que é outra pessoa. Vão levantar a mão, se de novo a maioria achar que sim, sabe quem é o traidor, vai ter uma votação. Se empatar o da minoria, continua a construção. Como é que funciona a votação para o traidor? Quem propôs a votação e se a maioria achou que sim tinha que votar, vai dizer assim, 3, 2, 1, aponte. E aí as pessoas vão apontar para quem ele acha que é o traidor. O traidor vai baixar a sua mão porque ele não, ele não pode, o voto dele não conta. E aí a gente vai contar. Se a maioria votou no traidor, eles vencem o jogo. Então, nesse modo, tem duas maneiras de vencer. Se teve a votação da solução, como no jogo normal teve, ou se vocês acharam o traidor correto. E essa votação do traidor pode ser feita até 10 segundos depois que parou o cronômetro. E aí perde o quê? Se o tempo acabar e não tinha resolvido, se a solução do quebra-cabeça não resolveu de acordo com a votação, ou se quando votou no traidor deu empate ou a minoria votou na pessoa errada. Ou melhor, a maioria votou na pessoa errada. Ou seja, o traidor se deu bem e deu empate ou a maioria não votou nele, a equipe também perde. Então essa é a variação do traidor. Então pessoal, tá aí o Mental Blocks, vocês vão montar o deckzinho aqui, eu achei muito boa essa qualidade desse protetorzinho. Cada um tem suas dicas e é um jogo aí de muita visualização, cooperativo, conversar bastante, girar em redor da mesa e aí depois tem as restrições que variam bastante no jogo aí. Certo? Espero que tenham gostado, até mais um vídeo e aquele abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto